Depois de Facebook, Twitter e Orkut, surgem novos nichos de mercado nas redes sociais e elas chamam a atenção por atender necessidades específicas de determinados públicos. Carolina trabalha no restaurante dos pais, mas a paixão dela é mesmo a moda. Por enquanto, a loja divide espaço com o restaurante, mas foi no ambiente virtual que ela descobriu uma forma de se aperfeiçoar. Mais especificamente, na rede social BAI MK, formada por um público bem específico, o de apreciadores da moda. Conhecer as pessoas, não só virtualmente, mas como pessoalmente, os jantares que acontecem frequentemente, até aqui no restaurante mesmo, perceber que pode ter essa ponte, ter um link bacana via site. Pelo site, Carolina cria looks com imagens de roupas, sapatos e acessórios que já estão disponíveis. É possível ainda inserir peças novas e criar grupos, como este de moda japonesa. Tudo fica aberto ao comentário dos internautas. Os looks criados por Carolina estão à disposição numa rede social que só no último mês teve 600 mil visitantes. Os usuários gastam, em média, 30 minutos criando e interagindo na rede. 96% são mulheres. Para Carolina, uma oportunidade de receber uma verdadeira consultoria de moda virtual, de graça. Eu parti de uma linha muito específica, oriental, japonesa, e acabei aumentando, segmentando também agora para o lado mais pop. O sócio criador Flávio Pripas diz que a rede social começou há quatro anos como um hobby e se transformou num negócio, com a venda de publicidade no site. Eu e meus sócios, como a gente trabalhava com tecnologia, só que gerenciando a equipe, fazia muito tempo que a gente não colocava a mão na massa, a gente falou, em vez de abrir uma loja de roupa e comprar estoque e tal, 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 vamos fazer alguma coisa na internet, as esposas têm com o que se ocupar de alguma forma e, de repente, o negócio começou a crescer. De forma totalmente despretenciosa. A gente não queria transformar isso num negócio no começo. Outra rede social que vem conquistando rapidamente novos adeptos é a Guido, uma espécie de guia virtual de entretenimento. O publicitário, Fernando, não sai de casa sem antes consultar o site, onde o internauta dá opiniões e notas sobre os locais que visitou. A internet estava muito carente de um site assim, onde as pessoas recomendassem para outras pessoas onde que ir e o que é legal do que está acontecendo num momento na cidade. Eu uso semanalmente, três, quatro vezes por semana, antes de sair de casa. Segundo um dos idealizadores do site, o Guido presta o serviço de um guia online de forma mais democrática. Então a gente quis criar uma plataforma colaborativa para ela ser cada vez mais democrática, ou seja, você pode ir lá e dar a opinião dos lugares que você frequenta, que você mais gosta ou que você menos gosta. Então, na verdade, o Guido é um guia colaborativo, feito das pessoas para as pessoas.